Aê DG, vamos fazer dessa boate um brega raver, manda pra elas Se envolve na dança, e agora eu vou mostrar Vou botar mal no joelhinho, rebolar no gostosinho, não para de balançar Vou remeciar com carinho, rebolar no gostosinho, não para de j-pop soltar Pode balançar, pode, pode balançar, pode balançar, pode, pode balançar Só no tagadagadá, 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 tagadagadá Eu disse pode balançar, pode, pode balançar, pode balançar, pode, pode balançar Só no tagadagadá, 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 tagadagadá Ai como é bom entrar na dança Ai como eu vou entrar na dança Dança que dança Pode balançar Pode balançar Pode balançar Só num tagadagada 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 Eu disse pode balançar Pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Ai, cara! Ai, como é bom entrar na dança Dança, dança, que dança, que dança Ai, como é bom entrar na dança Dança, dança, que dança, que dança, que dança Pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Eu disse, pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Ai, cara! Pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagadá, tagadagadá Tagadagadá, tagadagadá Ai, cara! Um tagadagada, 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 tagadagada Ai como é bom não entrar na dança, dança, dança que dança, que dança Ai como é bom não entrar na dança, dança, dança que dança, que dança, que dança Pode balançar, pode, pode balançar, pode balançar, pode, pode balançar Só num tagadagada, 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 eu disse pode balançar, pode, pode balançar, pode, pode balançar, só num tagadagada, 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 tagadag Ai como é bom entrar na dança, 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 que dança, que dança, ai como é bom entrar na dança. É o Abagoraci, viu? A truculadora oficial do mundo Troinha. É ou não é, meu parceiro? É assim! Vai Negui! E vamos lá, que bora! É o Troinha! Vamos juntos, hein?